Exemplo de frases com substantivo. A Ana é super inteligente. Então, essa palavra Ana, ela é o núcleo do sujeito, tá? O que está destacado é o núcleo do sujeito. Quem cola no núcleo do sujeito aqui vai ser adjunta de nominal. Na verdade, é artigo, você já está aprendendo, que vira uma adjunta de nominal. Olha aqui, dois adjuntos adnominais, ó. A tua beleza, tá certo? Aí você tem aqui, ó, você tem outras análises predicativo do sujeito, tá vendo? E vai embora. E nós temos ali objeto direto, né? Quem encanta, encanta alguém, tá vendo só? Então, você tem os estudos, mas você tem que saber o que é isso. O núcleo do sujeito é um substantivo? Talvez isso seja um aprendizado para você entender que o núcleo do sujeito é uma palavra que é um substantivo. Tchau.